Música Você já ouviu falar no método Hagihara? Pois é, se não ouviu, vai ouvir falar e muito Porque o método Hagihara está apresentando ao mundo a eletrobioenergia Que atua em diversas áreas do indivíduo Tanto na parte estética, como vocês estão vendo nas fotos Quanto na parte da saúde E o método Hagihara está selecionando representantes e vendedores em toda a região sul É uma excelente oportunidade de negócio O método Hagihara não é magia É pura tecnologia Se você estiver interessado em aumentar a sua renda Em ter essa excelente oportunidade de negócio Entre já em contato com este telefone Para ter mais informações O método Hagihara é O método Hagihara é o método Hagihara é o método Hagihara O método Hagia é o método Hagihara é o método Hagihara O método Hagia é o método Hagia